Estamos aqui, MTV Debate, hoje vai ser uma coisa, olha só, o silêncio. Tá sacando, né? O clima é muito cibernético e vai ser uma coisa muito, muito assim, pesada, viu? Vamos ver exatamente do que se trata. Os videobloggings, ou simplesmente vloggings, estão cada vez mais populares entre os internautas brasileiros. O vlog funciona como um blog, com a diferença que o principal canal de expressão é o vídeo, não é o texto, nem as fotos. Muitos vloggers, como são conhecidos os autores, viraram verdadeiras celebridades do mundo virtual. Alguns posts deles chegam a um milhão de views, ou em outras palavras, alguns de seus comentários têm cerca de um milhão de acessos. Como num blog comum, os temas dos vlogs são variados, bem como a qualidade. Isso porque qualquer um que tenha bom acesso à internet, uma câmera e um microfone, pode criar o seu. Afinal, os vloggers são os novos formadores de opinião? Sem mais delongas, PC Siqueira, autor do canal Mas Poxa Vida. Sim, senhor. Cara, tu acha, primeiro, perguntar sobre formação de opinião, uma coisa escrito. Primeiro, saber o que é formador de opinião, primeiro. Mas, duas perguntas embutidas. O que é formar opinião? E você se considera um formador de opinião? Se é que você vai responder a primeira pergunta. Ok, eu vou responder a primeira pergunta, primeiro. Perfeito, perfeito. Então, o que é o formador de opinião, sei lá. É um cara que fala o que as pessoas têm preguiça de pensar, e depois elas vão lá e repetem, porque elas se acham, se acham não. Elas têm preguiça de pensar, elas repetem aquilo lá porque é mais fácil, assim, sabe. O cara já pensou por elas, aí formou a opinião delas, e elas dão aquela opinião lá. E isso tem um custo-benefício, tanto para quem forma, como para quem deforma, né. Para quem cobra. Para quem deforma a opinião de quem? De quem formou? Porque quem conta, 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 aumenta um ponto. Sim. Então, se a gente partir do princípio que falar, pimba, aí o cara fala, pimba, mais um, ou menos um, ou vírgula, não sei, não sei quantas. Por exemplo, eu queria agora passar um trecho do seu breguete lá, cara. Oi, como vai você de novo? Ontem eu fui gravar o vídeo, na hora de colocar o vídeo no computador, começou a dar pau, e nada funcionou, e eu perdi uns vídeos pela metade. Pois é, pois é. Agora eu vou passar assim, sem transição, vou passar para a ponta direita aqui com o Anônimo. Opa! Anônimo, antes de começar, eu tenho que explicar à população, em geral, que eu estava ali na padoca, sempre estou na padoca, antes de começar o programa, tomando um traguinho de café. Aí chegaram um garoto muito querido, aparentava ter 12, 13 anos, mas tinha 17. Aí, muito sofregamente, um terno muito design, assim, uns óculos design também. Aí me deu um, me deu essa trolha aí, que eu pensei assim. Aí dá para o Anônimo, eu pensei, eu com a minha mente suja, e depois do pai, é para botar na bunda dele, sacanagem. Não, é que ele adora, ele adora esse biscoitinho mesmo. Mas, Anônimo, como você é a palavra? Aí está o seu presente. O que você vai fazer com esse biscoitinho? Você é fã desse biscoitinho, Anônimo? Bom, normalmente para comer, né? Ah, mas porque poderia ser um cofrinho. Agora, biscoito? Mas não sei, disseram, me disseram, me asseguraram que você era fã desta marca de biscoito. Eu falei assim, o cara conhece até a marca de biscoito. O que para mim, como um pesquisador, você pode entender, que eu falei assim, pô, isso daí é uma coisa relevante, né? Aí você vem, aí pô, parece o Bin Laden, né? Um Bin Laden... É a zica do baile, né? Tá certo. Mas e aí, agora vamos ver o teu trechinho atuando também aí, vamos lá. Tá, vocês não sabem o meu nome, é RGCPF Telefone. E essa porra de vídeo também está editada, não terminei ontem. Acordei agora e não escorriu o dente ainda. Aí você está se perguntando, Anônimo, você parou de fazer vídeo? Eu parei o seu cú no meu... Pois é, rapaz, tá. Agora eu quero fazer uma pergunta, que parece ser óbvio, mas você escolheu esse anonimato, assim, já antevendo todo um mistério, tudo mais, ou simplesmente por conveniência, tipo assim, ah, eu não quero que fiquem me parando na rua, como os dequices, né? O pessoal do KISS também, né? Fica todo mundo... É assim, óbvio... Bom, o Bin Laden também. Não, perdi o ar aqui. Bom, primeiro eu fiz isso daí pra ser encontrado na rua, né? Porque nem de casa sai. E, bom, eu coloquei isso aqui pra não virar maldinha mesmo, cara. É isso mesmo, né? É, todo mundo, culpia todo mundo. E eu tentei fazer alguma coisa diferente. E a única maneira de colocar isso é uma máscara. Se eu colocasse minha cara, eu fiquei uma merda. Isso que eu queria saber. Você já antevia que ao colocar máscara, você ia potencializar a curiosidade das pessoas? Sim, com certeza. Ah, então foi uma coisa... Essa foi a jogada. Clever. Com certeza. Ah, tá. E o que que você... Pô, já ser um cara clever, tava indo diretamente ao ponto. Aí eu pergunto, qual é o ponto? Você tava afim de atuar e agir na cabeça das pessoas? Formar opinião? Bom, no caso, o tema do meu vlog, né? Era nem bem formar opinião. Era bem colidir a minha opinião com as pessoas. Porque normalmente todo mundo vê um vlog entre duas coisas. Ou você tem que ficar fazendo aquele humor tipo de zorra total ridículo. Ou você tem que fazer uma... Tem mesmo zorra total no blog? Não, tem. Não necessariamente. Depois eu vou perguntar o outro lado, hein? Então, ou o pessoal quer tipo aquele humor bem pastelão ridículo. Ou quer uma pessoa que fica falando mal da vida. Tipo o coxa e chipum assim. É, a gente tá falando mal de tudo. Tipo, nada de útil. Eu tentei trazer alguma coisa que talvez difere disso daí. Foi meu vídeo falando com isso. Eu tenho alguma coisa que eu me sinto até identificado com a sua pessoa. Porque eu acho que a missão, como diria o Chacrinha, é confundir, né? Causar atrito, provocar e, porra, deixar as pessoas com o pulgo atrás da orelha. Então vamos agora pra nossa única lady da bancada, né? Que era a Gabriela. Seu canal é Gabi Disse Oi, é isso? Gabi é Gabi, né? Que usa como diário virtual pra falar dos assuntos do dia a dia. Gabriela, como é que você se relaciona com o seu barato, com o seu vlog, e o seu público? Eu faço muito mais por diversão do que por qualquer outra coisa. Meu objetivo nunca foi formar opinião de ninguém, nem nada disso. É só pra me divertir. E enquanto for agradável pra mim, e eu estiver feliz com isso, eu vou continuar. Agora, outra coisa, assim, perguntando a mesma coisa que... Esse daí, esse menino aqui, falou que ele, pô, fez tudo bolado, premeditado, botou a máscara, e atingiu uma fatia da população. E você falou que, não, isso é uma coisa que é um hobby. Você chegou a pensar que você ia ter uma relevância em cima da vida das pessoas? Não, eu também não acho que eu tenho relevância. Não, não, eu só tô colocando isso porque a gente tem que colocar. Eu acho que as pessoas assistem mais por identificação do que necessariamente por querer ter uma opinião formada, sabe? Porque eu não falo sobre nada realmente muito importante. Eu falo sobre coisas que acontecem com todo mundo, sabe? Então, e eu tento fazer isso de uma maneira divertida. Então, é mais por identificação, eu acredito. Então, eu vou ver o seu trechinho, porque hoje em dia, hoje vai ser assim, né? Pá, trechinho, pá, trechinho, vai lá. Então, normalmente o que eu faço é que eu simplesmente jogo todas as imagens na minha bolsa. Ah, aqui se eu troco. Ah, obrigada. Bacana, bacana, pô. Agora eu vou dar uma pulada no meu querido Felipe Neto, porque ele já é um homem da casa, né, Felipe? Vou falar com o Ronaldo, o Ronald Rios, né, Ronald? Sim. Você é conhecido da audiência da MTV, que já fez o seu vlog badalhoca, que é realmente exporrante, diga-se de passagem. Virou programa da casa, comenta. O que me vem à cabeça com humor ácido e irreverente. O que você acha dentro dessa situação movediça dos blogs, assim, né? Movediça é uma palavra legal. Cai muito bem para a situação. O que eu acho, cara, é o que você diz em conta de cena que está falando. Não, assim, por exemplo, sinceria. Por exemplo, tantas pessoas que estão aqui, cada um com uma onda, cada um com um intuito, cada um com uma meta. Você vê que isso pode ter algum tipo de interação entre essas pessoas? Mas eu falo assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Esse cara aqui tem nada a ver comigo. Não, sim, com certeza faz parte do... Vou falar movimento, porque movimento é uma palavra que significa muito mais do que isso aqui. É o que eu queria saber, não é movimento, né? São cinco imbecis, entende? Não é assim? Cinco imbecis é assim você... Não, não, não. Eu pensei que estava sendo cavalheiro, né? Pô, tem uma dama aqui. Mas, assim, com certeza faz parte de alguma coisa que está rolando no entretenimento. É um paradigma. É uma palavra muito ridícula, mas é um paradigma. Faz parte de alguma coisa que está rolando no entretenimento. E é bacana. Acho que a gente não tem muito a ver entre si, mas tem a ver que é mais ou menos o mesmo ideal. O mesmo, não o ideal, mas a mesma ferramenta. A gente está fazendo a mesma coisa. De forma diferente, mas... Sabe, eu olhando para a tua cara agora, me vi uma coisa que eu vou agora passar para o Denis, Denis Lir. Puta, minha cara acabou com tudo, então. Não, cara. Quando eu passo a sua cara, eu vou olhar para aquela outra pessoa. Não, mas eu estou editando. É tudo horrível. A gente tem que bater na frente, não rolar no canal. Olha, primeiro, vamos... Olha, primeiro, vamos...